Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. E bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal, graças a Deus, né? Quero agradecer a Deus primeiramente, como de costume e depois a vocês, meus amigos, apoiadores e pedir que todos vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Quem não for inscrito, que se inscreva, por favor, deixa seus comentários para mim, deixa lá seus positivos, aciona o sininho, compartilha meus vídeos para mim, para me ajudar a crescer meu canal, por favor, compartilha na sua comunidade, com seus amigos, parentes, né? Fala, olha lá, o mundo aqui, o mar tem coisas boas, vamos lá assistir, nem se for para dormir, nem se for para dar sono, quem estiver sem sono, misericórdia, estou brincando, gente. Bom, como eu sempre digo, a divulgação de amigos é muito bom para eles e para nós, né? A gente divulgando, a gente é divulgado. Hoje eu vou fazer, vou falar dos amigos aqui, que estão sempre comigo, eu estou em falha com eles, nunca mais divulguei ninguém. Mais uma coisa eu vou falar para vocês, gente, divulgue seus amigos, assim que você tiver como fazer isso, porque a divulgação também é o meio do nosso canal crescer, tá? Vamos divulgar nosso canal, nossos amigos. Quero pedir pelo mundo da Guilmar, primeiro, né, gente? Se inscreva lá no meu canal, vou pedir mais uma vez, vão lá no mundo da Guilmar e assistam meus vídeos, por favor, tá? Que eu fico muito grata e Deus também. Gente, eu, como eu falei no meu último vídeo, eu tentei responder algumas dúvidas de amigos, né, fazendo pesquisa, tal, para me falar coisas que é, coisas verdadeiras e não coisas que eu não tenho certeza. Então, às vezes, eu espero ter bem certeza para me poder falar, tá? E eu hoje, eu quero, antes de falar dos meus amigos, que eu vou divulgar eles, eu vou falar, vou responder uma pergunta de uma amiga. E como eu falei, eu falo muito, né, então meus vídeos ficam muito compridos, aí tem que dividir as perguntas, tá? Cadê? Vamos ver aqui, né? Minha amiga, eu tenho uma amiga, ela não é de postar muito vídeo, ela mesmo fala aqui. O nome do canal dela é Canal Plantas e Colher Mini Horta. É uma amiga bem bacana, ela mostra, dá dicas bem legais como cuidar das plantinhas, eu amo esse tipo de conteúdo, porque eu tenho meu terraço aqui cheio de plantinhas, eu só não coloco elas mais aqui dentro, porque dá muito trabalho levar, trazer, levar, trazer, e como o tempo tá curto, então eu tô dando tempo pra elas lá no terraço. Mas elas estão lindas e maravilhosas. Eu amo ver as dicas de como cuidar delas. Esses dias mesmo, eu pego umas baratinhas brancas, mas eu já acabei com elas. Graças a Deus, através de dicas dos meus amigos do canal, que eu não lembro o nome agora pra falar, certo? Essa minha amiga, a do canal Plantar e Colher Mini Horta, ela perguntou, ela não perguntou, ela comentou. E eu vou responder o que que eu acho. Ela disse que posta um vídeo e um short na semana, né? Ela não falou a semana, mas deve ser isso. Deve ser na semana, um vídeo e um short. Minha amiga, tá bom, tá ótimo. Se os seus amigos, se os seus seguidores são acostumados com essa rotina, é bom porque você pode ir lá nos comentários certinhos, o seu tempo, você dá pra outros meios, tipo ver, curtir, visitar amigos, compartilhar com amigos, enfim. Visitar amigos, o canal não vive só da gente postar vídeos. Se fosse isso, seria uma beleza. Nossa, eu ia procurar fazer um por dia, um por semana, um por dia, porque... Mas, infelizmente, não é só abrir vídeos que o canal vive. O canal não cresce só com a gente postando vídeos todo dia. Não sou contra quem faz isso. Mas, você já acostumou seus seguidores a fazer, a postar um vídeo e um short na semana. Tá ótimo. Você não falou aqui se é semana, mas deve ser, porque o assunto é semana, né? Então, minha amiga, você continue nessa tua rotina. Sabe por quê? Porque em time que tá ganhando, a gente não deve mexer. Porque eu já fiz isso várias vezes e não deu certo. Deu ruim, viu? Então, fica assim. Se você, tipo, tiver uma novidade boa... Acho que eu já até falei isso pra um amigo, uma resposta de comentário. Se você tiver uma novidade interessante, tiver vontade de postar... Fez um vídeo hoje, postou hoje. Amanhã tá com essa novidade, tá ansiosa, quer logo postar... Posta, beleza. Mas, mantém a sua rotina que você tá acostumado, tá? Eu sou assim. Eu, às vezes, eu fico incólicas pra me postar logo uma novidade. Mas eu espero, ou na terça ou na sexta, porque é os dias que eu posto meus vídeos. Entendeu? Por enquanto, eu tô assim, nessa tabela de vídeo no meu canal. De terça e de sexta. Daí faço live quando dá tempo. Os shorts eu não sei quando posto. Quando tem uma coisa interessante, eu posto. Um dia desse eu fui postar um até não deu certo. Então, deixei pra lá. Mas tudo bem. Então, tá. Respondi uma pergunta, né? Da minha amiga, né? Do canal. Planta e Minis Horta. Planta, colher e Minis Horta, né? É o canal dela. Enfim, vamos lá com os amigos que eu vou falar. Gente, a divulgação é algo muito importante pra nós aqui na plataforma. Então, não vamos esquecer de divulgar nossos amigos. Teve um amigo também que falou que divulga, é... Divulga amigos, mas ninguém dá um retorno. É aquele negócio, meu amigo. Eu vou falar o que acontece. Eu vou por mim, sabe? Porque quando o vídeo da gente é muito comprido, a pessoa não vai ficar ali assistindo, vidrado ali. A pessoa vai assistir um pouco, vai comentar e vai deixar rodando. Porque o que eu sei dos meus amigos, a maioria fala que faz isso. Como eu faço também. Senão, a gente não tem mais tempo pra nada. O dia é 12 horas, né? Eu acordo 5 da manhã. Aí, vou até umas 9 horas. Depois, eu vou descansar, óbvio, né? Mas eu tenho outras coisas também pra fazer. Então, dá pra me ficar vendo aí. Se eu assistir 3 vídeos de 20 ou 30 minutos no dia, a gente já se atrasa com umas coisas. Então, quando o vídeo é muito comprido, eu faço isso. E eu acredito que esses amigos que reclamam, ah, eu falo que compartilhei amigos, eu falo o nome do canal, mas eles não assistem. Justamente esse vídeo, a pessoa não assiste. Mas é assim mesmo. Às vezes assiste, mas deixa passar despercebido. Entende? Então, eu divulgo. Eu divulgo. Teve um tempo que eu até reclamei em um vídeo meu, que as pessoas não estavam dando importância. Mas é besteira. É isso. A pessoa assiste. Quem é nossos amigos fiel mesmo, que gosta do nosso trabalho, que acompanha a gente, assiste dessa forma. Uma forma de ajudar. Ok? Então, gente, eu vou divulgar os amigos hoje. Vou falar. Não é muito, mas é um pouco. Porque também eu não quero sobrecarregado em nomes, em nomes, em nomes. É como eu já falei, não adianta a gente se abraçar 10, 15, 20 amigos de uma vez. A gente tem que ir aos poucos, a gente tem que ir devagar. Eu tenho, acho que uns 10 amigos e juntando com as minhas contas de apoio para me abraçar os amigos. Só que eu não vou tudo só de uma vez. Entre um amigo novo, eu pego dois hoje. Deixo passar dois dias. Depois pego mais dois. E assim eu vou fazendo. E é uma forma da gente segurar os nossos inscritos e segurar os deles também. Porque é muito complicado, gente. É muito difícil você crescer no canal e segurar os amigos. Porque eu conheço o caso. Pessoas que já estão com bastante inscritos também têm as P. só que eles não percebem que é bastante. Pessoas que têm lá seus 2 milhões, seus 500 mil também têm as quedas. Só que eles não vão perceber porque é bastante, né? Eu tenho um canal que eu sigo, seguia porque não tem mais o canal, a pessoa desistiu. Ela tinha, acho que mais de 10 mil inscritos. Ela não perdia só 2, 3 no dia. Ela perdia de 100. Mas aí ela falou que desanimou porque ela perdeu 200 e poucos amigos. E ela ficou doente com isso. Ela ficou com depressão. Ela ficou chorona. Ela ficou triste pelos cantos. E o marido dela obrigou ela a se desfazer do canal, entendeu? Então, é cada um e cada um, né? Cada um tem que saber lidar. Eu não sei lidar com essa situação, mas eu não desisto. Eu falo com Deus. Eu choro se for o caso para desabafar comigo mesma. Entendeu? Vou para o meu quarto, vou para o meu banheiro, desabafo da minha forma e depois me reergo e toco o barco para frente. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Certo? Então, bora lá com os nomes aqui que eu marquei para mim. Eu vou começar falando da minha amiga Marzília Gomes. Ela tem... Ela trabalha, está... Como que eu vou dizer? Ela está montando. Ela está fazendo uma chacra maravilhosa. Ela está realizando um sonho maravilhoso. E o trabalho dela é bem bacana. Ela ensina a receita. Ela ensina como lidar. Ela mostra o dia a dia dela com a família dela. A Marzília Gomes está comigo sempre nos meus vídeos. Os vídeos dela são todos compridos, mas eu procuro assistir um por um porque é uma amiga bem fiel. Gente, eu pego os vídeos dela, comento, assisto um pouco quando é interessante que eu gosto e deixo rodando. Porque é uma forma de ajudar os amigos. É uma parceria boa dessa maneira. Certo? Vão lá conhecer o cantinho da Marzília Gomes. Ela é uma pessoa bem bacana. Uma família esplêndida de bacana. Ok? E também, ó. Tem... É... O meu amigo que posta louvores, ele canta os louvores maravilhosos. O canal dele é História, Canal História HM. É só você escrever Canal História HM que vai aparecer ele lá. Daí vocês vão ver que canal bacana. Às vezes eu estou fazendo janta, eu procuro um conteúdo dele que tem lá um tempo acima de 20 minutos. Os vídeos dele é tudo curtinho. É bom demais ter acompanhado. E deixo lá rodando. Quando tem esses grandes de louvor ou ele ou a esposa dele, eu vou fazendo minha janta curtindo o louvor dele. É muito bom. Ele canta umas músicas clássicas bem bacanas. Gente, vão lá visitar esse amigo. É... O meu amigo Aroldo Melo, né? É Aroldo Melo o nome dele. Mas o canal dele é Canal História HM. Visitem lá. Entre no trabalho dele e dê uma força pro nosso amigo. Gente, tem mais alguém aqui? Tem. É... Vamos lá. Tem um amigo também. É o Jacaré. Meu amigo divertido. Meu amigo bacana. Tá sempre falando em meu nome. Às vezes eu deixo passar batido, mas é como eu já disse. Eu assisto os seus vídeos, meu amigo. Mas quando o vídeo é muito comprido, eu deixo lá rodando pra te ajudar. Tá bom? É o Canal Sem Futuro, o nome do Canal do Jacaré. Vão lá visitar. Ele é bem divertido, gente. Visite o Amigo Jacaré. O Canal do Futuro. Ele é... É Canal Sem Futuro, né? O nome do canal dele. Canal Sem Futuro. Gente, pesquise lá que vocês vão ver. Ele vai aparecer lá. O canal dele é bem... Aparece bastante. É bem... É... Quando o canal da gente é bem pesquisado, é só você colocar a primeira letra do canal, já vai aparecer a pessoa lá. Canal Sem Futuro. Ok? Perdão. Eu errei a primeira vez, tá? E vamos lá. E tem também o meu amigo Pitaya do Del. Esse também tá comigo sempre. Tá me visitando sempre. Tá seguindo meu trabalho sempre. Vai em live, quando eu faço as lives silenciosas, pra mim... Pra mim mesmo me apoiar com as minhas horas. Vai lá, me apoia, me dá apoio. Ele tem uma horta... Uma horta não. Ele tem uma roça de Pitaya maravilhosa. Eu babo naquele pneu cheio de Pitaya lá. A natureza é muito bela, né, gente? Olha, mesmo se o homem tiver um dedinho dele, né? Na natureza, ela fica mais bela ainda. Porque o homem é uma natureza de Deus, uma criação de Deus, né? Então, quando junta uma coisa com a outra, só dá coisa boa. E a roça de Pitaya do Del é bom demais. Vamos lá. Entre no trabalho dele, dá dicas maravilhosas. Eu já tentei plantar, né? Fazer uma mudinha de Pitaya, porque eu acho linda, pra fazer uma decoração, né? Mas não deu certo. Às vezes, quando eu compro fruta, ele nunca mais ir, não deve ser época, né? Não sei se é fruta de época, eu ainda não pesquisei sobre isso. Eu gosto de pesquisar sobre as coisas que eu tenho interesse. Mas ela vem com tipo a raizinha, aí eu tentei fazer mudinha com aquilo, mas não deu certo. Não me enraizou e não fiz a minha mudinha de Pitaya, viu, meu amigo? Então, o canal dele é Pitaya, Pitayas do Del. Vão lá visitar. Vocês vão se encantar com a roça de Pitaya que ele tem. Ele tem um campo imenso de pé de Pitaya. Maravilhoso. Tá? Um beijo pro céu, Del. Deus te abençoe cada vez mais, tá? E tem o meu amigo... Eu chamo ele de Emerson Carlos, né? Mas é Carlos o canal dele. Eu até falei pra ele uma vez, que ele achará do pai do meu filho. É isso. O canal dele é onde eu sou inscrita, onde eu assisto os vídeos dele, que ele faz uns vídeos de jogos maravilhosos, tem uma edição incrível. É o canal Ecaros 2009.2. É o que tá lá, gente. Pesquise lá. Eu pesquiso esse nome e ele aparece. Porque eu deixo uns amigos bem bacanas na lista de pesquisa. Quando eu tô muito atarefada, eu vou correndo lá, já coloco o trabalho deles lá pra rodar, faço um comentário. Aí fica mais fácil pra mim achar esses amigos que estão comigo no dia a dia. Aí eu deixo eles... Eu devo ter uns... Uns 40, 50 desses amigos que fica lá na lista de pesquisa. Quem você pesquisa fica lá, né? Aí eu salvo o nome deles lá. Então eu vejo ele lá. Aparece lá. Ecaros 2009.2. Vão lá conhecer o trabalho dele. Ele faz uns jogos bem bacanas. É até interessante de assistir. Às vezes eu tô no sofá e fico lá vendo ele jogar. É maravilhoso. Certo? Ele é um dos amigos que fala, que comenta dos amigos que visitam. E os amigos não dá pelota. Né? Maneira de eu falar. Não dá importância. Mas, meu amigo, é que eu falei. Às vezes a pessoa faz isso. Ela pega, deixa o vídeo ali rodando pra dar apoio. Entendeu? Ainda mais pra ver um vídeo cumprido assim como o seu. Eu assisto os seus vídeos. É... 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 Emerson, Emerson. Emerson de carro, sei lá. Como que eu te chamo. Eu não... Eu vou ser direta e reta. Eu não gosto muito de canal assim. Com esses nomes meio... Porque um dia eu entrei no vídeo dele de um ano atrás. Depois... Eu achei o vídeo muito curto. Eu falei, que engraçado. Ele fez um vídeo curto hoje. Eu fui ver o vídeo tinha um ano. Aí que eu fui ver que eu tinha entrado... É... Enfim. Tem pessoas que é assim mesmo. Que, às vezes, perde um canal, cria outro. E daí fica lá, acho gravado. Sei lá. Não sei como que funciona direito aí. Mas vocês pesquisem. É Carlos 2009.2 que ele vai aparecer lá. E ele é um rapaz bem bacana. Ele roda um monte de vídeo ao mesmo tempo. Ele falou pra mim que ele coloca 4, 5 amigos ao mesmo tempo pra rodar o trabalho. E ainda consegue comentar entre todos. Eu tenho uma memória muito boa. Ele falou isso pra mim já faz tempo. Tá bom? Então, vale a pena vocês irem lá e visitar ele. Tá bom? Vamos ver quem mais aqui. Tem mais alguém. Tem mais alguém. Eu peguei poucos amigos hoje porque eu tô falando muito. Não tô... Não tô evitando fazer vídeos muito compridos. Gente. O Cantinho da Neta. O Cantinho da Neta, gente, é um canal bem bacana também. Ela ensina umas receitas maravilhosas. Ela dá umas dicas boas pra gente, dona de casa. E ela é uma pessoa que tá crescendo. Tá se esforçando. Tá guerreando pra crescer também na plataforma. Ela também já tirou... Já fez pergunta pra mim. Já respondi as perguntas dela. E ela me agradeceu. E isso mostra que ela assiste o nosso vídeo. Então, vocês se inscrevam no canal dela. Cantinho da Neta. Vamos lá. Escreva, pesquisa. Ela vai já aparecer. Ela é uma pessoa bem espontânea. Bem... Bem pra cima. Pessoa bem positiva. Eu acho que vale a pena a gente seguir essas pessoas positivas dessa forma. Certo? Eu anotei poucos amigos pra me divulgar hoje. Tá? Que eu sabia que eu ia falar sobre alguns comentários também dos amigos. Então, eu não quis sobrecarregar o vídeo, né? Por muito tempo. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês, tendo a oportunidade, divulguem os amigos. Compartilhem o trabalho dos amigos. Façam uma boa ação pros amigos que Deus faz pra vocês. Tá? Aqui não é perder tempo. Igual já me falaram. Você perde tempo divulgando amigos de graça. Não perda o tempo que eu crio conteúdo pro meu canal. E eu tenho retorno. A pessoa vai no meu trabalho. Se a pessoa não falar sobre o que você, o nome do canal dele, agradecer e tal, não esquenta a cabeça. Não se preocupa porque a pessoa pode até ter rodado o seu vídeo. Tá? Porque pelo que eu vejo os comentários dos meus amigos, eles estão fazendo dessa maneira. Porque, gente, você quando o seu trabalho, você quando trabalha o seu amigo pra rodar, já tá sendo uma forma de ajudar. É ou não é? Então, não se preocupe, não se chateie, não exclua o amigo se ele não comentar da sua divulgação. Não façam isso, tá? Porque você não sabe se a pessoa, às vezes, olha, tem vídeo da gente que a gente posta. Às vezes aparece lá, como que se diz, 20, logo de cara, 20 positivo, né? Que é o joinha, né? Os likes, né? Que a gente pede. E 15, até mesmo 20 comentário. Isso aí é pessoas que faz até lá, rapidinho, em um minuto e tal. E, às vezes, a plataforma não contabiliza a visualização. Porque daí aparece lá, né? É, menos visualizações e mais comentários. Isso daí é quando a pessoa só entra, comenta e sai fora. Certo? Aí, aí a pessoa só tá ajudando com os comentários. Porque os comentários também é importante pra plataforma ver que nossos vídeos estão sendo comentados, né? Então, tudo é um jogo de importância pra nós, no nosso canal. Então, a gente tem que... Uma coisa eu vou falar e já disse outras vezes. Nem... É muitas etapas, é muita coisa. É muito... Se a pessoa for analisar, quem se envolve com o canal da plataforma do YouTube, eu não sei como que é nas outras plataformas, outros aplicativos. Porque o YouTube é muito trabalhoso, gente. Pra quem tá querendo começar um canal, eu falo mesmo. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem que ralar, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter... A gente tem que gostar. Porque se a pessoa não gostar, querer fazer aquilo ali pensando só em ganhar dinheiro, a pessoa vai desistir. Porque eu tenho certeza que tem muitos amigos que conseguiam notizar o canal, Pegou o primeiro dinheiro, olhou pra frente e falou, nossa, eu vou ter que fazer isso. Tudo acontecer, ter que ralar pra conseguir ganhar esse de novo. E saiu fora. Então, isso daí é pessoas que entrou, que fez só pelo dinheiro e o dinheiro demora a vir e a pessoa acaba desistindo, certo? Então, entre gostando. Se você não gosta, nem comece porque vai ser decepcionante pra você, tá? Então, tá. Eu divulguei esses amigos aí hoje só pra voltar ativa, né, gente? Beijo pra vocês. Esses amigos aqui são todos fiéis. Assista o meu vídeo e se inscreva lá no canal desse pessoal e também se inscreva no meu, aquele que não foi inscrito, tá bom? E dêem valor aos estrangeiros. Os estrangeiros são muitos fiéis. Eu tenho muitos amigos estrangeiros que eles são fiéis demais. E eu sou com eles. Beijo no coração e até mais. Fiquem todos com Deus e se cuidem, tá bom? Fiquem todos com Deus e se inscreva no canal.